Agora nós vamos com a participação da Kelly Martins, que tem informações para a gente a respeito de cursos, viu gente? Atenção, você que está em busca de oportunidade na área de educação, estão abertas as inscrições para cursos de mestrado e doutorado. A Kelly tem mais informações. Quatro cursos de doutorado e de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão com o processo seletivo aberto para ingresso de novos pesquisadores. A maior parte dos programas de pós-graduação abriram as seleções no regime de fluxo contínuo. Desta forma, os interessados têm um período maior de tempo para se inscrever até o preenchimento de todas as vagas. Os interessados devem se inscrever pela internet no site da UFMS. Então, fique atento aos cursos e as datas para as inscrições. Mestrado em Educação Matemática, são 25 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 9 de novembro. Mestrado em Ciência dos Materiais, a UFMS oferece quatro vagas e a inscrição pode ser feita até 30 de novembro. Doutorado em Ciência dos Materiais, são oferecidas nove vagas e as pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 30 de novembro. Doutorado em Ciência da Computação, a UFMS oferece cinco vagas e os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro. O edital do processo seletivo também está disponível no portal jpnews.com.br.